Reformas que estão acontecendo no prédio do CEMEI Luzia Costa, instalado à Rua Primavera, bairro Santo Isabel, a Secretaria Municipal de Educação está informando aos pais ou responsáveis pelas 88 crianças que lá são atendidas que a partir do dia 11 de fevereiro de 2019, primeiro dia letivo do ano, estes alunos estarão sendo devidamente acolhidos no anexo do CEMEI Fernanda Teixeira, situado à Avenida Agostinho Pereira, com a Rua Eugênio Bampa, no bairro Zequinha Médula. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a logística do citado remanejamento irá perdurar até os primeiros dias do mês de março de 2019, quando então ocorrerá a inauguração das novas dependências do prédio do CEMEI Luzia Costa, que a partir daí abrigará com maior conforto e comodidade todos os seus alunos, funcionários, professores e direção. A Supervisora-Geral de Educação Infantil, Angélica Perassoli, confirmou este remanejamento nesses primeiros dias e salientou que todas as providências já foram tomadas para que os pais ou responsáveis pelos alunos sejam devidamente avisados para que nenhuma criança venha a perder dias de aula. Nós temos ainda algumas coisas para terminar no prédio novo, que vai ser inaugurado. A nossa previsão é da inauguração no início de março e nós precisávamos atender essas 88 crianças que são do Luzia Costa em algum lugar. Então, nós vamos atender essas crianças ao lado do Fernanda Teixeira, nas duas casas que são o anexo do Fernanda Teixeira. Foi feito um remanejamento das crianças e dá para a gente atender essas 88 crianças do Luzia Costa lá, sem prejuízo nenhum, para as crianças do Fernanda Teixeira e para as crianças do Luzia Costa, entendendo que as mães têm necessidade de trabalhar e estavam contando que o início das aulas do Luzia Costa seria no dia 11. Como tem sido feito o aviso aos responsáveis por essas crianças? A diretora da escola já tinha ligado para as mães, porque até então nós não tínhamos conseguido remanejar essas crianças do Fernanda. Então, já tinha avisado que aquelas mães que tivessem necessidade, que estivessem trabalhando e que não tivessem aonde deixar as crianças, as crianças iriam ser atendidas no Fernanda Teixeira, porém uma quantidade menor. Depois de nós sentarmos, a secretária conversar, então nós encontramos essa medida de tirar as crianças da casa do Fernanda, e porque nós temos um local que pode ser atendido lá, no Fernanda, e colocarmos todas as crianças nos anexos. As aulas em toda a rede municipal de ensino serão iniciadas na próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro, e a expectativa é de que mais de 12 mil alunos inseridos na educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, logo no primeiro dia, estejam nas salas de aula. Obrigado. 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 Obrigado.